Linha de Frente Olá, tudo bem? Mais um Linha de Frente no ar nesse fim de semana, fim de semana especial, hoje véspera de eleição e é bom demais ter a sua companhia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar de assuntos ligados às eleições, perfil do eleitor, perfil do candidato, cidades que podem ter segundo turno, políticas públicas mais urgentes e necessárias, conforme a região aqui do Brasil, muitos outros assuntos. E claro que eu não estou sozinha para falar sobre esses assuntos para você. Cléber Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Gama, gestor de políticas públicas, Rodrigo Prando, cientista político, e Wilson Levy, especialista em cidades inteligentes e sustentáveis. Obrigada, que bom que vocês estão aqui. Prazer, prazer. Alegria é nosso. Vamos então para o primeiro assunto, porque já é amanhã. Quase 156 milhões de eleitores de 5.569 cidades devem ir às urnas no Brasil para escolher quem serão os representantes municipais pelos próximos quatro anos. E você que está nos acompanhando já sabe quem vai votar? Conhece o perfil dos candidatos? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, juntando os dados dos candidatos a prefeito e vereador, o perfil do candidato neste ano seria homem negro com 46 anos, casado com ensino médio completo e empresário. Considerando a declaração por raça, pardos ou negros, 53%, brancos, 46%, indígenas, 0,5%, amarelos, 0,4%, sem formação de cor ou raça, 0,7%. Levando em conta o gênero, 66% dos candidatos são homens e 34% mulheres. Esse último dado, né, Rodrigo, não nos surpreende em absolutamente nada. Estou enganada? Não, não está enganada. Não nos surpreende em nada. E é uma consequência de uma estrutura social histórica que vem, de fato, colocando a mulher em espaços que não são os mesmos politicamente que os homens. Então, assim, a gente já tem aqui de antemão uma saída na corrida com um percentual muito menor e daqueles e daquelas que são eleitos muito menos ainda. E lembrando que, inclusive, existem barreiras impeditivas até dentro do partido político. O partido político tem os seus caciques, seus donos, que colocam barreiras para os mais jovens, para as mulheres, entre outros. Então, não é novidade. E até tem um dado, né, até pouco tempo, eu, inclusive, vi políticas mulheres falando que no Senado da República não tinha banheiro feminino, tinha que se usar o banheiro da lanchonete. 2016, tá? Passou a ter. Pois é. 2016, eu não lembro. Ótimo que você lembrou. Mas 2016. Então, veja que, de fato, é uma questão bastante importante e os números e os dados refletem isso. Lembrando que é a média, né? Sim. Só um outro dado, antes de passarmos para os nossos debatedores também. Rodrigo, é esse dado do perfil geral, né? O perfil do candidato, neste ano, no geral, que seria um homem negro com 46 anos, casado, com ensino médio completo, empresário. Homem negro. É. Bom... Está preponderando aqui. Isso. Não sei se isso é também uma realidade ou foi uma realidade nas últimas eleições. É. Pelo que você até leu aqui, trouxe os dados, ultrapassa, está quase em 54% os que se autodeclaram negros e pardos. 53. 53. 53. 53%. Quer dizer, ultrapassa os 50%. De fato, é um dado que reflete a diversidade da sociedade brasileira. Nós temos mais negros e pardos do que brancos. Isso já o IBGE traz esses dados. Agora, tem uma outra questão também importante. Entre os que se candidatam e os que são eleitos, a representatividade ainda de negros nas câmaras municipais, nas prefeituras, no Congresso Nacional, enfim, até mesmo na presidência, ainda é bem distante dessa população que se encontra aí preponderantemente em termos numéricos percentuais no Brasil. De mulheres também, né? De mulheres também, sim. Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu consigo encontrar algum dado em relação à representatividade que você citou. Enquanto isso, a gente segue o debate aqui em termos, Felipe, de políticas públicas. Esse perfil geral que a gente mostrou aqui na pesquisa, esses percentuais, eles vão ao encontro do avanço das políticas públicas nos últimos anos aqui no Brasil? Ou precisamos avançar muito ainda? Eu acho que nós precisamos avançar muito ainda. Como o Rodrigo falou, o que a gente tem de candidatos não reflete o que a gente tem de eleitos. Na última eleição municipal, nós tivemos 12% de prefeitas eleitas no universo de 5.569 municípios. Prefeitas. Prefeitas mulheres. Então, isso acaba tornando as políticas públicas feitas por homens brancos, classe média, que dominam seus partidos, dominam as suas regiões, e isso não reflete a população do homem negro que precisa de políticas públicas de cotas, políticas públicas de emprego, desenvolvimento econômico. Na teoria, Levi, não seria necessário o político eleito por um grupo de pessoas, mas ele governa para todos. Na teoria, isso não deveria ser um impeditivo para avançar nas políticas públicas, mas na teoria só. Certamente. Nós temos uma sociedade que ainda é estruturada a partir de lógicas de raça, de renda, de gênero, e é uma estrutura altamente consolidada que se manifesta nos espaços de poder. De qualquer forma, olhando esses dados, eu também me permito interpretá-los. primeiro, a questão do homem negro. Acho que tem uma questão de autodeclaração que já exprime um reconhecimento da sua própria origem. A gente pode até, claro, avaliar que existe uma forçação de barra ou alguma... Interesses, né? para que caiba em algum tipo de regra eleitoral destinada a esses perfis. Mas pode haver também um movimento de auto-reconhecimento da sua origem, da sua origem de raça, que é um movimento interessante, porque também houve no passado um processo de embranquecimento do pardo que se reconhecia como branco e hoje isso me parece um pouco diferente. E o empresário talvez capte uma tendência daquele microempresário individual do MEI, que é uma realidade do mundo do trabalho. Hoje, aquelas estruturas consolidadas do mundo do trabalho, o seletista, o servidor público, está sendo profundamente afetada por esse crescimento do empresário de si mesmo, do empreendedor, daquele que até tem um componente ideológico daquele que se faz por conta do self-made man. Então, pode expressar, pode captar uma tendência do tempo atual. Sim. E isso chama um pouco a atenção também nessa classificação, mas claro, depois que passam as eleições, esse lugar do negro, da mulher, da pessoa que tem uma origem social distinta fica evidentemente subrepresentado quando comparado aos dados demográficos. Sim, sim, que é o mais preocupante. Eu achei aqui, Clever, estou procurando o percentual daquelas pessoas que se autodeclaram negras aqui para a gente trazer, mas em relação às mulheres, 18% das mulheres agora nessa legislatura no Congresso Nacional, 18% das mulheres. Sabe, Lívia, colegas, o dado interessante em relação às mulheres, eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez e vou repetir. Nós temos aqui uma questão da cota por gênero. Sim. Eu não falo em cota feminina, eu falo cota por gênero, 70 no máximo de um gênero, 30 no mínimo de outro gênero. Geralmente, as mulheres caem na cota de 30% do gênero feminino. Mas a questão é que as mulheres, o ambiente político geralmente é masculino, acaba surgindo o seguinte ponto, isso é cota para candidatura, mas não é cota para cadeiras, ou seja, as mulheres acabam sendo, fora as candidaturas laranja, as mulheres acabam sendo candidatas na razão de 30% para cumprir uma cota. Para cumprir uma cota. Os administradores de partido político, para não usar um adjetivo mais pesado, eles muitas vezes não destinam as verbas que deveriam para esse segmento e o que acaba é que poucas mulheres não são eleitas, porque tem campanhas acanhadas e não tem quantitativamente número suficiente. Mas o ideal, se o legislador quisesse realmente solucionar essa questão, ele teria fixado um número de cadeiras mínimas no parlamento. Isso resolveria o problema. Agora, entre nós, a gente conhece bem os nossos legisladores, isso, obviamente, não é uma vontade política do Congresso Nacional e nunca foi objeto, eu acompanho a legislação há 30 anos, eleitoral, nunca foi objeto de discussão, seja na lei ordinária, na lei das eleições, ou mesmo em sede de emenda constitucional. Então, me parece que não é uma prioridade do legislador. Agora, se vocês me permitem, Lívia, eu queria dar um componente que não foi dito aqui. Pois não. Porque a gente falou em candidaturas de cor, de gênero, origem, etc. Existe uma cota velada. Qual é a cota velada? É a cota familiar. Como assim a cota familiar? Se você pergunta para pessoas de determinados estados no Brasil, a gente percebe que muitas vezes o candidato é filho de fulano, é filho de ciclano, que já foi governador lá, senador acolá, e aí o ambiente político acaba sendo um ambiente, a monarquia acabou faz tempo, mas um ambiente hereditário. De dinastias. De dinastias. Se me permite, inclusive em intensidade que você está falando, quando o Weber estuda a tipologia das formas de poder, esse é o poder tradicional, que tem características patriarcal, porque é sempre o homem e o pai, patrimonial, porque tem recursos, tem patrimônio, e gerontocrático, porque são os mais velhos. Um outro dado aqui mostra preponderantemente o acesso às cadeiras, não às candidaturas, como você bem lembrou, dos homens mais velhos. Mas se você for ver bem, isso não é um privilégio ou uma situação que a gente lamenta no Brasil. Se você pegar a política norte-americana ou a política europeia, é a mesma coisa. Existe uma tendência vocacionada de que filhos, netos de políticos proeminentes em determinados lugares dominam as regiões políticas. São aqueles feudos eleitorais que existiam e existem em determinados estados. Isso é uma cota velada do processo eleitoral que impede a renovação. E aonde que se dá essa cota velada? Na convenção partidária. Porque a convenção partidária é dominada pelos partidos políticos, pelos administradores, que muitas vezes escolhem os candidatos, preferencialmente daquelas famílias. Alguma ideia, Levi, de como mudar essa realidade dentro das convenções ou entre a população, entre os eleitores? Eu acho que é um desafio da legislação eleitoral. Acho que já fizemos uma escolha, embora tenha sido uma escolha definida pelo Supremo Tribunal Federal, pela preponderância do financiamento público de campanha. Então, se há dinheiro público e se esse dinheiro público precisa obedecer a critérios que a própria Constituição estabelece, de igualdade, enfim, critérios objetivos estabelecidos constitucionalmente, talvez a legislação eleitoral tivesse de caminhar para e passo, já que agora há uma preponderância de dinheiro público pagando campanha eleitoral para assegurar critérios mais igualitários de acesso a esses recursos. E parece que é uma ideia mas, como o Clever disse, isso sequer é um debate na nossa sociedade. A gente ainda precisa instalar esse debate na esfera pública, consolidar um caldo de reflexão que seja socialmente partilhada pelas pessoas no sentido habermasiano de esfera pública, para que, então, esse tema possa ultrapassar as barreiras da esfera pública e reverberar nos espaços de tomada de decisão. já foi uma discussão, a meu ver, eu estudo teoria democrática há muitos anos, já foi uma discussão muito sui generis deslocar a questão da definição se é financiamento público ou não para o Supremo Tribunal Federal, que, dos três poderes, é o único que não é suportado por um critério de legitimidade democrática. Então, foram pessoas que não foram eleitas pelo povo que decidiram algo que podia e deveria, como tantos outros assuntos, questão relativa à descriminalização de drogas, alternativas relativas a aborto e, enfim, outras questões que o país sistematicamente evita discutir e que acabam sendo discutidas por quem não foi eleito para isso. Porque, muitas vezes, o legislativo, como lembrou o Cleber, também não faz o papel dele de legislar. E aí, quando vai para o Supremo, ah, mas estão judicializando a política, mas então, cumpram os senhores deputados e senadores. Muitas vezes, eles mesmos judicializam. Judicializam. Eles entram no STF. Quando, aí, na questão da democracia, perdeu no voto, faz o quê? Judicializa. E aí, você tem esses problemas, né, que a gente tem assistido e não é de agora e você tem toda a razão. Exatamente. Tem esse argumento, eu não sei se vocês concordam com isso, uma vez com uma demanda chegando ao STF, tem de haver algum tipo de posicionamento. Sim. Sim. Ele não pode não falar. E daí, essa sensação de que eles estão metendo, digamos assim, o bedelho em tudo. É, ultrapassou a assalda. Mas essa é a diferença da jurisdição constitucional norte-americana e a brasileira. A jurisdição constitucional brasileira não permite o non-liquid, ou seja, uma vez provocada a jurisdição, o poder judiciário tem que enfrentar um mérito se tiver todas as condições da ação. A Suprema Corte norte-americana, quando julga determinados casos, especialmente em constitucionalidade, ela pode falar, isso não é assunto meu, isso é assunto do legislativo. E nós temos N exemplos aqui, aborto, drogas, isso, polêmica, não falta aqui. Então, essa é a diferença da legislação constitucional americana e da nossa. A americana, ela fala, não, isso aqui é invasão de esfera de poder, eu não vou julgar, é o legislativo. Aqui não, a gente não pode se omitir no sentido de não resolver a provocação. E acaba, como vocês disseram muito bem, judicializando quase tudo. e expondo o Supremo Tribunal Federal a um órgão quase que politizado por força de invadir essa síndrome da inefetividade da legislação. E escrutinado pela opinião pública o tempo todo. Eu lembro, não sei se vocês devem se recordar, dado o questionamento que foi feito nas eleições americanas na eleição do Al Gore, que foi judicializada, contagem de votos, tal. a Suprema Corte se reuniu, sessão secreta, não é sessão televisionada como é aqui no Brasil, e é um debate, acho que a gente tem que fazer. Tomou uma decisão, sai um porta-voz da Suprema Corte para a imprensa que estava na porta da Suprema Corte esperando uma resposta e fala, olha, a Suprema Corte se reuniu e decidiu que não houve problema ou que não haverá recontagem dos votos. Acabou. Aqui no Brasil, não. Tudo bem que acho que é uma discussão relevante, é válido, que todo mundo hoje sabe o nome dos 11 ministros do Supremo, as pessoas... Mas não da seleção brasileira. Mas não da seleção, até porque está complicado. É, é, é. Mas... Para mim é melhor. Mas escrutinado pela opinião pública quando, na verdade, dos três poderes era o que tinha que estar mais preservado dos homores da exposição midiática das críticas... E dos humores da vida social, né? Eu acho que essa exposição midiática, na opinião pública, leva a população a ter muito mais ciência e controle do que acontece no STF, até porque parece que é mais simples porque eles decidem entre sim e não do que o que acontece no parlamento, porque tem emenda, passa por comissão, alguém vai, veta o projeto... E se perde. E se perde. O Levi tinha tocado num ponto, Felipe, que eu queria ouvi-lo sobre isso, que é sobre a necessidade de que as mudanças para acabar com as castas políticas, por exemplo, aconteçam de uma forma mais abrangente, que venha do poder público para a sociedade, para se tornar uma mudança estrutural. Foi isso que eu entendi. Mas até que isso aconteça, que eu acho que é um longo processo, que eu nem sei se nós estamos avançando nesse processo, em que ponto nós estamos, mas eu acho que ele já começou. Até que haja essa mudança estrutural, essas políticas afirmativas eleitorais são necessárias? Com certeza. Elas fazem a diferença? Embora haja um problema com candidaturas laranjas, a gente sempre tem o noticiário bombardeado com isso toda a época de eleições, ainda assim é melhor tê-las do que não tê-las? Com certeza. E elas estão sendo respeitadas? Eu acho que ter alguma política é melhor do que não ter nenhuma política. E em relação ao respeito, a gente tem todas as questões que nós levantamos aqui. Quem é este homem negro? Quem são essas mulheres? Quem está dominando todo tipo de convenção, todo tipo de partido? E eu acho que isso reflete um pouco da forma como a sociedade brasileira é construída. A política hoje é uma política muito midiática, então as pessoas se interessam pelo que aconteceu no debate, pelo que está acontecendo nas redes sociais, TikTok, Instagram, e não se interessam de fato pelo que a política pode resolver na vida delas. Então acho que há um caminho que precisa ser trilhado numa... Eu sou muito partidário da educação social, cívica, para que as pessoas tenham consciência do que é a política, saibam que a política é um lugar para ser ocupado pela sociedade e eu acho que começa aí para terminar onde o Levi acha que a gente vai chegar. Seria nas escolas, por exemplo, já ter uma consciência formando-se lá na escola. E esse é inclusive um debate político, porque quando a gente fala de educação política, a gente esbarra em ideologias, a gente esbarra em doutrinações, a gente esbarra em todo tipo de... Escolas sem partidos, Escolas sem partidos. Tem um programa falando disso. Exatamente. Tem toda razão. Mas sabe o que eu acho, Liga, se me permite? Pois não. Até que ponto o legislador pode intervir no processo eleitoral? Qual é a medida do razoável? Porque falamos aqui em porcentagem por gênero, na questão do parentesco, tem o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que fala da ineligibilidade reflexa, que parentes até o segundo grau, consanguíneos ou afim, não podem se candidatar na mesma região, na mesma circunscrição. Tem uma medida para isso, mas ainda não resolve o problema. Então, qual é o ponto? Até a década de 30, as mulheres estavam proibidas de votar. Então, até que ponto a função do legislador é benéfica, intervindo no processo eleitoral, para dar uma calibragem boa no regime democrático? Então, eu acho que esse é o ponto. Essa calibragem é importante? É importante. Essa intervenção é importante? É essencial. desde que deixe uma margem de liberdade para que o povo possa escolher. Mas uma intervenção mínima, por exemplo, em relação às mulheres, em relação ao parentesco, em relação ao financiamento de campanha. Então, isso é salutar. Mas desde que essa intervenção haja numa calibragem certa para não desequilibrar o processo democrático. Então, eu acho que esse é o ponto. É necessário? É. Esse debate existe? Esse debate é um tabu no Congresso Nacional. O novo Código Eleitoral, eu analisei três vezes o anteprojeto do novo Código Eleitoral, é um processo que amplia a liberdade, descriminaliza tudo. 80% dos crimes eleitorais serão revogados e convertidos em frações administrativas. Esse debate ainda vai acontecer, em breve. Mas eu acho que para equilibrar o critério de participação, principalmente no parlamento, isso é importante. Porque aí a gente deixa o parlamento um pouco do espelho do que é a realidade social. Dá tempo de fazer um comentário? Vamos lá. Então, a calibragem que o Clever está colocando, ela é, para mim, muito clara na temporalidade e na lógica das instituições e da sociedade. O que eu quero dizer? Nós estamos aqui debatendo, nós teremos um tempo para debater e trazer ideias. O parlamento tem que debater, tem que discutir e tem que, por critérios burocráticos e um prosseguimento que, inclusive, você bem lembrou, é desconhecido pela maioria das pessoas, acaba não fazendo o que deveria fazer. E o tempo da sociedade hoje é um tempo veloz. A gente vive uma sociedade hiperconectada em rede em que ninguém mais tem paciência, nem... Eu estava lendo um jornal, passou uma menina e falou que engraçado isso. que eu me senti um ancião de 146 anos. Porque eu gosto de ler o jornal... É verdade isso. Meu Deus! Porque eu gosto de ler o jornal fisicamente de sábado e domingo. O tempo da sociedade é um tempo hoje de uma ansiedade e aí o algoritmo da rede social, especialmente em períodos eleitorais ou não, mas na política no geral, é um algoritmo que valoriza o quê? Os sentimentos em detrimento da razão, da ponderação. medo, raiva, ódio, isso é catapultado. E aí, me parece que os nossos legisladores estão muito mais analógicos do que digitais, sem entender esta mudança significativa que está no bojo da nossa sociedade. Mas deixa eu só fazer uma interrupção. Vai, claro. Vamos lá. se você fosse deputado, senador. Senador, eu prefiro, senador. É, detentor de mandato político. Senador Rodrigo. Você gostaria de mudar a regra eleitoral que seria prejudicial a você, a sua perpetuidade no mandato? Então, é melhor deixar como é que está, porque assim eu não corro o risco de perder o mandato. Então, muitas vezes, o legislador não quer debater situações mais democráticas, mais ajustadas à concepção social, porque ele quer manter o privilégio do seu mandato. É daí um dos pontos do problema da falta de representatividade, porque se a gente tivesse mais representatividade, ainda que cada um olhasse para os seus próprios interesses, dava aquela balanceada, né? É, é uma discussão interminável. Vamos então continuar, mas tocando em outro ponto. Vamos, Mais dados aqui para você que está acompanhando a gente. Dos 5.569 municípios, apenas 103 podem ter segundo turno. isso porque é necessário ter mais de 200 mil eleitores para levar a disputa adiante. E uma curiosidade, essa é a primeira vez em que boa esperança do norte em Mato Grosso vai ter eleições. O município Caçula do Brasil fica a 380 quilômetros de Cuiabá, tem 7 mil habitantes e foi criado no ano passado. Mais de 4.240 eleitores vão às urnas para eleger o primeiro ocupante do cargo de prefeito e os primeiros vereadores do município. Eu vou passar para o Clever porque enquanto eu trazia informação ele já queria falar alguma coisa. Clever? Não, porque eu vi a sua habilidade de falar eleitores. Eu quero aplaudi-la nesse sentido dessa correção de rumo. Quando você fala eleitores está corretíssimo. São 200 mil ou mais eleitores. A cidade que tem 200 mil eleitores tem que ser pelo critério da maioria absoluta. no que diz respeito a essa cidade de Mato Grosso que faz fronteira com Sorriso que é uma grande cidade agropecuária do Mato Grosso é porque hoje o artigo 18 da Constituição ele proíbe a criação de novos municípios. É uma legislação que proíbe a criação de novos municípios porque a legislação federal não autoriza mais criar novas cidades. Essa cidade Mato Grosso ela foi autorizada porque houve uma judicialização da questão anterior quando era permitida a criação de municípios. Então você que está assistindo a gente a Constituição não autoriza a criação de municípios. Essa situação que a Lívia traz pra gente aqui é uma situação decorrente do passado que foi judicializado e só é essa cidade que terá pela primeira vez eleição para o município e obviamente Brasília nós não teremos eleição municipal porque Brasília não é município. Cleber, você sabe que ano foi isso? Que quando começou essa discussão e só agora eu não sei quando começou essa discussão o último município que foi criado se eu não estou enganado foi o município de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia foi 2011 por aí acho que é o artigo 18 parágrafo 4 da Constituição a gente chama de legislação que depende de uma outra regra norma constitucional de eficácia limitada então nesse caso foi essa situação o último município baiano que foi criado foi o Luiz Eduardo Magalhães e houve uma judicialização porque para criar município nós precisamos de dois requisitos plebiscito consulta prévia popular e estudo de viabilidade municipal e me parece que essa cidade teria uma questão e foi judicializada ela conseguiu comprovar e foi aprovada os requisitos objetivos é bacana agora deixa eu tocar com você Rodrigo para a gente continuar essa discussão é assim a lei impõe condições para que essas 103 cidades tenham uma possibilidade de ter um segundo turno a gente não vai entrar em termos aqui de pesquisas eleitorais nem porque não podemos também principalmente e as eleições já serão amanhã mas eu queria uma análise sua desse aspecto da ciência política sobre a relevância de se levar uma eleição para além dos números para segundo turno é algo benéfico prolonga-se uma discussão para além dos números a gente sabe o que tem que ter eu não acho que prolonga uma discussão a questão é a seguinte quando não tem primeiro turno quando você tem 50% mais um dos votos válidos essas cidades com mais de 200 mil eleitores muito bem colocado porque as pessoas acham que são 200 mil habitantes são eleitores aí seria elas quando não atinge este número o que você coloca os dois primeiros colocados e você permite a população e aí eu não quero usar o termo população eu quero colocar eleitor barra cidadão que ele reflita sobre aqueles dois e que ele possa ponderar qual deles vencerá e essa é muitas vezes a discussão num segundo turno do chamado voto útil porque na democracia e eu quero recuperar uma coisa importante e você falou da questão da política e falou com propriedade também para que serve a política a política serve para que os conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo dentro das instituições e à luz das leis das regras então a legislação eleitoral ela em maior ou menor grau vai tentar acompanhar nem sempre consegue por exemplo a questão das redes sociais da mídia da liberdade de expressão a velocidade das transformações sociais mas um segundo turno é uma oportunidade de você ponderar e pensar agora quem vai receber o meu voto quem eu conscientemente vou aceitar que recebo o meu voto eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte você não votou no seu pai na sua mãe você não votou na professora você não votou no padre você não votou no chefe no gerente mas você vota no governante para o legislativo e para o executivo e são eles que vão fazer a operação e o exercício da liderança da vida pública da vida em sociedade então eu acho que é fundamental essa discussão eu não acho que prolonga eu não acho ah mas encarece não mas a democracia tem um preço tem um custo caro é a ausência da democracia aliás é caríssimo e quem já passou por isso não gosta nem pensa em voltar não decide-se por exemplo aqui no Brasil pela legislação quando não há essa maioria de 50% mas ou não há essa decisão sobre quem será o próximo representante aí dá-se então uma possibilidade para que esses eleitores escolham dentro do que eles acreditam aquele que para eles seria o menos pior daqueles dois candidatos seria mais democrático você sabe que ontem eu escutei uma coisa eu estava indo também para uma entrevista e o rapaz do Uber falou assim nossa eu não vejo a hora de poder chegar num segundo turno e escolher entre esse e esse e esse é o melhor e não entre o menos pior é triste é muito triste para um país para uma sociedade ele falou assim eu gostaria muito de escolher esse é bom mas esse é melhor e não entre esse e esse porque esse é o menos pior mas tem muita gente escolhendo o menos pior no primeiro turno é pois é já é um movimento é o voto útil no primeiro turno estamos no sábado então eu não vou entrar nem entrei nessa seara por conta disso mas é fato é verdade o Rodrigo traz uma questão que eu concordo eu acho que a sociedade precisa entender que democracia custa caro e que debater leva tempo são dois pressupostos inegociáveis do processo democrático isso mas ao mesmo tempo esse é um desafio que nós temos no Brasil e em outras democracias se a gente pega as democracias europeias por exemplo que são democracias maduras consolidadas que tem as suas crises que tem os seus problemas a gente observa e lugares onde o voto é facultativo o que nós observamos ao longo das últimas décadas é um aumento do absenteísmo eleitoral de pessoas que não querem sair de casa para votar então esse talvez seja o principal desafio da democracia de conectar esses tomadores de decisão as pessoas que disputam cargos eletivos com aqueles que olham para a democracia e acho que um ponto que para nós tem que ser inegociável também você falou da democracia que ela se tiver que custar caro é melhor pagar o preço da democracia do que não ter democracia mas entender que a democracia só vai fazer sentido para as pessoas e esse é um recado muito importante se ela for capaz de demonstrar para essas pessoas que ela pode resolver problemas práticos essa pessoa que não quer votar essa pessoa que está com dúvida se ela vai votar ou não é uma pessoa que já viu governo de esquerda governo de centro e governo de direita entrar e assumir posições e trazer seus projetos e a vida dela e ele continua demorando quatro horas no deslocamento diário dele então como é que a gente pode cobrar que essa pessoa seja apaixonada pela democracia ou enfática na defesa da democracia se a democracia não resolve o corre dela principalmente numa eleição municipal a questão do transporte para o público municipal é hoje é o tema de hoje de uma calçada que eu possa andar sem medo de quebrar o pé e aí Felipe as eleições municipais são aquele momento de se discutir essas questões de trazer essas questões e políticas públicas para resolver essas dores da população embora antes das campanhas começarem havia muita especulação de que nós teríamos pelo menos em grandes capitais aqui em São Paulo principalmente uma eleição muito nacionalizada eu senti que nós não tivemos mas ainda assim não discutimos os problemas da cidade o que aconteceu hein? eu acho que a grande questão é a espetacularização da política acho que a gente tem um problema geral em todas as capitais de segurança pública acho que a gente tem enfrentado enquanto país problemas relacionados a mudanças climáticas o Levi talvez possa contribuir nesse ponto e acho que a gente tem um problema muito grave sobre desenvolvimento econômico como que a gente vai reincluir uma grande parcela da população no mercado formal de trabalho e promover políticas para que essas pessoas se estabeleçam nas cidades como habitação saúde educação esses são os temas centrais que deveriam ser os temas das eleições mas nós temos visto nas capitais por exemplo principalmente São Paulo acho que é um ótimo exemplo nessa questão como a política talvez o melhor sim como a política virou um grande espetáculo em que não se discute em nenhum dos últimos debates que nós tivemos os problemas reais da cidade e acho que isso tem acontecido também em outras capitais porque a política hoje ela é movida por likes então quem gera mais likes tem uma perspectiva maior de ter mais votos e aí é uma grande preocupação desculpa Rodrigo pode falar não é só isso se existe a oferta de espetáculo é porque tem demanda sim a população em larga medida tem demandado isso o discurso antissistema o discurso de ataque às instituições o discurso fabuloso encantador mas pouco factível que não chega para resolver a vida das pessoas mas existe o encanto e o encanto a magia cria esse tipo de vínculo emocional até porque é mais fácil você acompanhar um tiktok um rios de instagram no transporte público do que ler um plano de governo só que aí é um problema porque aí os candidatos eles vão determinar o que na visão deles é interessante para eles transformar em corte para veicular nas redes sociais que é onde os eleitores também estão massivamente presentes isso não acaba enviesando o processo eleitoral? com certeza mas de qualquer forma eu quero eu tento ser bastante otimista em relação a isso que política também é sobre paixões emoção né sobre emoção e que bom porque se não nós reduziríamos o debate político a um debate estatístico técnico né um debate burocrático um debate mais política e que bom que ela mobiliza paixões talvez a gente precise pedagogicamente educar as paixões de modo que elas possam exprimir um resultado tangível concreto mais evidente mas ela é sobre paixões eu também seguindo numa linha mais otimista eu acho que essa espetacularização de um certo modo ela trouxe um sentido de popularização da política lembrando que há algumas décadas esse era um assunto pouco discutido entre as pessoas era um assunto embora a gente estivesse na redemocratização do Brasil as campanhas duravam dois meses era uma coisa interminável hoje é uma coisa que mudou muito nesse sentido hoje nós temos os lados muito mais bem desenhados então quem é de direita consegue se assumir como uma uma pessoa de direita e mesma coisa um candidato uma liderança a esquerda o centro então a gente tem já ferramentas para organizar a nossa casa comum o nosso debate público a nossa esfera pública de uma maneira melhor é claro que a gente está muito longe daquilo que o debate político pode representar em termos de potência de potencial de resolver problemas de pessoas de carne e osso mas política também é sobre aprendizado e o acumulado que isso gera de eleição para eleição a mim parece não pode ser negligenciado corroborando o seu otimismo a gente tem ido às urnas de dois em dois anos você entende a manobra a logística que é você fazer eleições de dois em dois anos este ano prefeitos e vereadores no próximo deputado estadual deputado federal senadores governadores e presidente da república eu acho que a política tem essa dimensão pedagógica aliás os partidos políticos também deveriam ter e não terem se tornado siglas de aluguel não terem se tornado feudos dinastias mas aí é um outro programa e uma outra discussão para a gente fechar Cleber rapidinho para passar para o próximo assunto eu quero pegar esse gancho até anotei para não esquecer dessa questão que o Rodrigo levantou de que o candidato ele faz aquele corte para deixar a eleição mais espetacularizada porque o eleitor está demandando esse tipo de espetáculo mas em algum momento esse ciclo vai ter de ser rompido deve partir de quem não deveria partir do próprio candidato da política vamos lá hoje a gente percebe Lívia que as pessoas elas visam no âmbito político os eleitores eles visam o candidato a pessoa e não as ideias então nós precisamos mudar o paradigma é o que eu falo mudança de mentalidade a gente precisa perceber que eleição é debate de ideias não sobre pessoas hoje o eleitor aí em casa ele está escolhendo alguém ele está escolhendo uma pessoa mas o que representa essa pessoa do ponto de vista da realização das ideias de mudar a situação na sua cidade no seu bairro numa eleição estadual no seu estado no país a nação inteira então o debate eleitoral está muito empobrecido empobrecido porque nós não discutimos mais ideias projetos qual é o projeto para o Brasil para 30 anos para 20 anos para 40 anos o projeto hoje é o que aquela pessoa está dizendo naquele momento daquele respectivo corte e tem um problema da eleição ser a cada dois anos muitas vezes esse eleito ele pode estar usando uma eleição municipal um trampolim para uma eleição estadual e em São Paulo nós temos nós somos vitimizados por isso nós temos esse medo de que a pessoa não cumpra o mandato dela então é importante verificar quem é o vice também no Rio tem essa preocupação então eu vejo mas o ponto central Lívia, colegas é justamente isso o debate é entre pessoas entre questões pessoais dos candidatos mas não sobre a ideia daquilo que ele representa e os partidos políticos hoje são de pessoas não são de ideias eu pergunto para você qual é a marca que é registrada do partido A do partido B do partido C ninguém sabe nem o candidato que está lá e está no partido sabe qual é a ideologia o espectro político então está tendo uma disfunção democrática um desvio dessa rodovia que nos levaria a uma satisfação democrática nacional para uma situação torta em que a gente elege pessoas e a gente não sabe o que aquela pessoa representa do ponto de vista da ideia está difícil resolver esse problema vamos lá gente em julho deste ano o Instituto Cidades Sustentáveis lançou o mapa das desigualdades no Brasil com base em dados do IBGE de 2021 o grupo indicou quais são os maiores problemas das capitais brasileiras um dos balanços é referente a erradicação da pobreza neste caso o estudo leva em conta o percentual de pessoas residentes em domicílios particulares com rendimento real domiciliar per capita inferior a um dólar e noventa ao dia e melhor capital nesse caso nessa avaliação Florianópolis com percentual de um vírgula cento e um enquanto a pior foi salvador com percentual de 11,153 eu tenho mais dados desse mapa das desigualdades Levi mas quero tocar com você se a gente tivesse de chutar onde estaria o melhor índice e onde estaria o pior índice seria justamente nessas regiões que a gente citou o que é que explica isso? Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais marcado por profundas desigualdades regionais que se exprimem que se espelham também na realidade das cidades lembrando que a cidade foi um município como ente da federação é uma invenção do constituinte de 88 é onde a gente mora é onde a gente vivencia as nossas alegrias e as nossas aflições mas certamente isso acompanha um processo de desigualdade regional que é a marca do nosso país que exprime processos históricos processos estruturais muito consolidados em relação à desigualdade lembrando que se nós descemos os dados dessa análise também encontraremos aspectos de desigualdade mesmo nas cidades que tiveram uma boa avaliação a gente fala Lívia que o Brasil está discutindo cidades inteligentes cidades sustentáveis uso de tecnologia que são agendas do século 21 sem ter resolvido problemas do século 19 como saneamento básico ou problemas do século 20 como direito à moradia então é complexo e torna ainda mais interessante o desafio da democracia de resolver problemas práticos de pessoas de carne e osso é porque essas desigualdades elas são retroalimentadas pelas próprias carências dessas regiões dessas cidades pobreza violência e outras vulnerabilidades acabam levando a uma situação cada vez mais desigual e aí é difícil romper isso a gente tem uma temporalidade histórica desencontrada no Brasil a economia avançou numa velocidade nos colocaram como uma das maiores economias do mundo só que a educação a cidadania elas não acompanham a política não acompanha você pega uma cidade como São Paulo que você tem o ápice da riqueza na Faria Lima e você tem no Bom Retiro bolivianos com trabalho análogo à escravidão nós estamos falando de São Paulo não precisamos também a gente pode ir para outras cidades a gente tem em São Paulo um cara numa Ferrari de um milhão e do lado dele um senhor com quatro cachorros e três crianças puxando uma carroça de reciclado é a mesma cidade em que eles estão vendo mas é a mesma cidade é a mesma realidade a gente teve o ritmo da industrialização de São Paulo nenhum estado nenhuma cidade reuniu as condições objetivas para a industrialização nós saímos de uma região como o Nordeste eu morei e dei aula lá do império da força da escravidão e do açúcar chegamos em São Paulo com o café e com a industrialização e a disparidade é enorme a disparidade é enorme quer dizer quando o Levi coloca aqui que tem pessoas que não tem água potável tem pessoas que não tem esgotamento sanitário eu cheguei um dia numa cidadezinha nas margens do Rio Negro numa atividade com os meus alunos da universidade e aí quando eu olhei o professor tinha chegado de barco e eu falei se você não vai dar aula ele falou primeiro eu vou fazer a merenda então ele encostou amarrou o barquinho dele no Rio Negro entrou foi fazer a merenda das crianças com leite e bolacha para poder dar de comer para as crianças que também chegaram de barco depois ele foi dar aula debaixo de uma árvore numa lousa eu estava vendo aquilo os meus olhos se encheram de lágrimas para pensar nesta realidade que ele está falando a criança se matar um tatu se matar um tatu para comer e é difícil ter porque o Rio Negro ele é muito ácido se ela for pego pelo fiscal de Bamba ou pela polícia ela tem um problema sério e não tem assim então a gente está falando de uma sociedade cuja realidade é extremamente desigual em muitos aspectos e quando a gente traz a questão da cidade eu gosto muito de uma expressão do professor Paulo Saldiva da USP sim que o CEP de residência das pessoas ele diz exatamente se ela vai morrer cedo se ela vai morrer tarde então você tem as pesquisas a Rede Nossa São Paulo por exemplo lançou uma pesquisa que a diferença de expectativa de vida do morador do Alto de Pinheiros e do Jardim Ângela mesmo a cidade cidade de São Paulo chega a mais de 20 anos na Covid nós sabíamos exatamente quais eram os grupos vulneráveis associando quem tinha mais risco de morrer pelo CEP porque se é um bairro que não tem saneamento básico que não tem água que as pessoas vivem 5, 6, 7, 8 pessoas dentro de uma habitação precária o risco desse camarada dessa pessoa morrer de Covid era exponencialmente ampliado então essa coisa do CEP dizer muito sobre e o CEP diz muitas outras coisas o CEP diz se eu vou ter uma pré-disposição maior a ter problema coronariano se eu tenho uma pré-disposição maior de ter depressão ansiedade morrer por conta de um problema pulmonar se eu estou longe de uma área verde por exemplo e isso mostra dar uma radiografia muito precisa dos problemas das nossas cidades o CEP se me permite muito rápido você sabe que teve uma história lá no começo da Covid que quem trouxe a Covid no condomínio foi a mulher que voltou da Itália quem morreu foi o porteiro você entende qual o CEP da moradora e o CEP do porteiro então só para tornar concreto isso que ele falou com muita propriedade essas informações Felipe e Clever expõem na minha opinião uma fragilidade política de uma forma ainda mais evidente porque já se sabe exatamente onde estão os problemas quais os problemas que tipo de problema o que precisa aqui o que precisa ali mas mesmo assim a gente não consegue avançar na resolução desses problemas problemas que olhando para um orçamento federal por exemplo ainda que a gente olhe para esses municipais e estaduais problemas que na perspectiva de um orçamento público seriam simples de resolver como essas histórias que você contou simplesmente não são resolvidos o problema está aonde? na distribuição desses recursos nas leis que ditam a distribuição desses recursos nos políticos que tem as leis mas não fazem a distribuição correta desses recursos ou é um combo? eu acho que é uma combinação de fatores eu acho que esses problemas são problemas que refletem a falta de estado na vida dessas pessoas e quando a gente fala de falta de estado a gente precisa pensar qual estado a gente quer levar para essas pessoas refletem uma falta de priorização em políticas públicas em termos de orçamento e reflete também como está a política na ponta não adianta a gente pensar em grandes programas nacionais grandes programas estaduais e quem vai executar é quem está no município então uma enfermeira de UBS no Jardim Ângela ela tem o porteiro que está com covid ela tem uma mãe que está grávida ela tem uma fila de gente para ser atendida diferente de uma enfermeira que está numa UBS por exemplo em Alto de Pinheiro somente para ter um PIN no mapa da Secretaria de Saúde então eu acho que é um problema de descentralização de políticas de descentralização de recursos e coordenação da operação do Estado acho que a gente pensa muito em tamanho do Estado mas a gente não pensa em quem vai fazer esse Estado acontecer quem vai levar o Estado para resolver os problemas das pessoas agora Clever a descentralização é necessária mas ela precisa ser feita da forma correta a proposta que nós temos hoje encabeçada pelos nossos líderes partidários os nossos legisladores que é colocar mais poder na distribuição dos recursos nas mãos do legislativo é um caminho indicado para essa distribuição ou o caminho deveria ser outro a reclamação é grande no sentido que os administradores públicos ficam refém primeiro dos critérios que glosam o orçamento saúde, educação e depois o parlamento ou seja no fundo o presidente da república tem pouca possibilidade de manejar o orçamento e acaba ficando refém do parlamento e a gente acaba vivendo um parlamentarismo às aversas então eu acho que nós precisamos repensar muita gente falava no passado na nova configuração do federalismo brasileiro hoje é muito centralizada a questão econômica nas mãos da união e quem resolve o problema nosso do dia a dia é o prefeito e acaba tendo um esvaziamento das competências municipais e estaduais regionais e todo mundo pedindo mão para o dinheiro para o presidente para o governador e os prefeitos acabam ficando reféns politicamente da política mais regional e mais central e aí o presidente e o governador acaba mais manejando politicamente as prefeituras cria esse aspecto de dependência e isso acaba desvirtuando a realização do serviço do bem-estar da população mas sobre aquela imagem que você trouxe da Bahia e de Santa Catarina que nós estávamos comentando aqui a gente consegue colocar de novo enquanto o Clever descreve é isso Clever eu acho que tem um tratado de Tordesilhas às aversas no seguinte sentido exatamente esse o termo é por quê? porque me parece que existe um polo regional no Brasil que vive em torno do Estado digo Estado do lato senso município união e Estados e Estados membros por quê? porque mais de 80% dos municípios brasileiros são inviáveis economicamente e as pessoas em determinados Estados em determinadas regiões vivem em torno do Estado do dinheiro público não é o correto o correto é que a atividade privada alimente a população no sentido de trazer mais arrecadação e a população perca essa ideia de dependência estatal esse mapa reflete um pouco isso reflete um pouco isso ou seja grande parte da população é refém de programas assistenciais refém do político que domina a injustiça social para se perpetuar familiarmente naquela determinada região enquanto em outras regiões o que lidera são as atividades econômicas e empresariais que acabam alimentando também de impostos a entidade pública de direito interno que consegue realizar o bem-estar social então a gente precisa tirar essa ideia de que o Estado é provedor de tudo para todos para alguns é necessário para reduzir a desigualdade mas é preciso dar oportunidade e quem dá oportunidade é a atividade econômica nós precisamos fazer uma redistribuição dos polos econômicos no país para que determinados Estados possam andar com as próprias pernas e eu não tenho visto isso e isso parece que é uma questão histórica que o Brasil vive e aí muitos políticos tiram proveito disso para se perpetuar no poder porque o grau de dependência é muito grande enfim eu vou receber o voto daquele que passa necessidade eu faço um agrado para ele na época da eleição e ele vota na minha família na minha pessoa e acaba que aquela aquela região acaba empobrecendo cada vez mais eu acho que nesse sentido boa esperança do norte vai virar um case de sociologia administração pública ciência política para a gente entender de fato como um município que está se formando que será inaugurado em 2025 um agronegócio extremamente que a soja lá é forte demais então esse município não vai passar não vai passar de exemplo Cléber não serve desculpa não eu acho que de certa forma é um exemplo porque você ainda precisa ter um mínimo de um aparato estatal para formar o município exato então o próximo gestor ou gestora vai ter que pensar em escola creche pavimentação toda sorte de recursos e isso não vai vir do dinheiro do agronegócio somente então vai precisar de repasse estadual repasse federal e aí como esse município vai se comportar se formar até conseguir a sua autonomia financeira acho que vai ser um caso para daqui 10 20 anos a gente estudar e entender os caminhos que ele tomou e talvez esse ou outros mais casos cases interessantes são os municípios que por exemplo crescem muito com muita pujança por exemplo próximo da atividade de mineração então você tem um município pequenininho de 7, 10, 15 mil você descobre uma mina nessa mina vai produzir mais minério do que o país no ano anterior veja o que acontece com os índices daquele município veja o que acontece com educação com gravidez com doenças sexualmente transmissíveis com a violência então assim eu entendo a questão da atividade econômica da pujança mas uma atividade econômica uma pujança que também seja socialmente pensada e não apenas concentrada porque a gente tem de fato regiões e cidades riquíssimas que mesmo dentro delas com atividade econômica pujante tem também bolsões de miséria enorme e eu entendo isso mesmo nisso que você falou eu estava aqui lembrando das últimas eleições em que você consegue fazer o mapa do voto em quem recebeu o voto a partir da região da renda e da maior ou menor dependência do Estado da maior ou menor dependência de ações estatais que estão presentes na vida dessas pessoas por isso que é importante fazer esse equilíbrio você me traz aqui me desculpe interromper uma questão o Chile vou pegar o Chile o Chile é forte em cobre e lítio agora por causa das baterias e o chinês está lá no Chile no norte do Chile nós temos ali a mineração pegando fogo os chineses estão no lítio porque eles precisam de bateria e o cobre sempre foi um produto chileno de categoria e o norte do Chile passa uma questão de desigualdade social enorme em fruto disso por isso que eu acho importante ter o desenvolvimento econômico mas ter uma dosagem aquela famosa palavra calibragem para poder evitar as desigualdades agora o Clever trouxe um ponto eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas cascas de banana que a gente às vezes fica assim louco de vontade de cair e eu vou falar uma coisa uma posição minha que talvez seja polêmica eu não sou contra a questão das emendas parlamentares se a gente pega a história constitucional brasileira na ditadura o Congresso Nacional aprovava o orçamento ou rejeitava então não tinha meio termo muita interferência o executivo tinha portanto era o dono do orçamento depois a gente passou para a dinâmica das emendas que eram feitas e não eram pagas enfim e hoje a gente está com o cenário com o Congresso controlando uma boa parte do orçamento público é claro a gente pode deve discutir que o município tenha mais autonomia mais recursos que receba capacitação técnica do governo federal ministério das cidades existe para essa finalidade de orientação técnica dos municípios num contexto de desigualdade regional como é a das cidades brasileiras mas a gente não pode cair na fantasia e acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer que a melhor pessoa para definir o que Nazaré das Farinhas o que Borá ou o que Sorriso no Mato Grosso precisa é um burocrata do Ministério do Planejamento ele não sabe ele não vai chegar até lá ele está longe de lá e não é porque ele é concursado ou porque ele é assim ou assado que ele vai conseguir dar a resposta eficaz para aquela localidade que está perdida no meio do Brasil profundo então sim nós precisamos ampliar a capilaridade do orçamento acho que as emendas cumprem um pouco esse papel embora sejam instrumentalizadas num processo de disputa política mas nós temos que melhorar a qualidade da democracia lembrando que o nosso Congresso Nacional mesmo com todas as distorções de algum modo espelha quem nós somos então a gente é difícil falar da política na terceira pessoa os políticos eles são talvez mais parecidos conosco do que a gente gostaria de admitir e fortalecer os mecanismos de controle porque são obras auditadas pelo Tribunal de Contas são obras auditadas acompanhadas pelo Ministério Público então acho que concentrar o Clever traz isso que é muito concentrado na União e eu sou contra eu acho que não é o burocrata do Ministério do Planejamento que vai dar a melhor resposta para aquela pessoa que está a 5 mil quilômetros de Brasília talvez seja o deputado mas aí a gente tem que melhorar a qualidade da democracia chegou num ponto deixa só eu fazer a leitura dos outros dados desse mapa das desigualdades no Brasil a gente já continua a discussão em relação a violência gente quando o assunto é violência São Paulo é a capital que tem o melhor indicador com pouco mais de duas mortes por homicídio ocorridos no município por 100 mil habitantes o pior lugar fica com Macapá que tem 62 casos de homicídios a cada 100 mil habitantes falando agora sobre educação Teresina teve a melhor nota do índice de desenvolvimento da educação básica na rede municipal nos anos iniciais do ensino fundamental 6,3 a pior foi Natal 4,3 em relação a emprego Campo Grande teve a menor taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade 3,4% enquanto Salvador teve a maior 16,7% agora quando se trata de saúde a melhor capital foi Belo Horizonte onde as pessoas morrem em média com 72 anos a pior foi Boa Vista olha a diferença 57 anos já no quesito saneamento Cuiabá fica com o melhor posto 0,28 internações hospitalares ocorridas em consequência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado por 100 mil habitantes a pior capital foi Boa Vista com quase 13 olha a diferença com quase 13 internações por 100 mil habitantes eu quero fazer um apanhado geral análises dos nossos analistas aqui começando com o Rodrigo que tem um aspecto importante na área da educação para destacar eu tenho um mapa da educação mas primeira coisa por que são importantes esses dados refletem um trabalho do cientista que vai trabalhar com dados estatísticos com entrevistas e com análises de cada realidade segundo aspecto além de valorizar a ciência permite que o cidadão cobre dos seus governantes melhorias então quem está na ponta hoje está comemorando quem está ruim está lá pressionado e tem que dar respostas aos jornalistas à sociedade e aos eleitores o mapa da educação se me permite tem ele aí tem sim vai colocar olha lá você vê que coisa interessante nós estamos falando de Natal com o pior 4.3 e Teresina o melhor 6.3 nós estamos falando da mesma região sim nós estamos falando da região nordeste então muitas vezes a gente tem que entender que educação não depende apenas então somente de recursos mas do engajamento de um bom diretor na escola dos professores da comunidade da família de entender que a educação deve ser de fato valorizada quando uma sociedade e aí eu quero trazer uma palavra que você colocou tem uma mentalidade de valorização da educação a gente tem resultados muito positivos então a gente não pode acreditar que só dinheiro vai resolver o problema dinheiro liderança gestão e envolvimento e participação social na mesma região do Brasil índices tão distantes que reflete uma realidade que a gente vive cotidianeamente pelo menos eu vivo que eu sou professor eu aposto na educação Clever dois pontos dos mapas que apareceram ali em vermelhinho foi o estado de Roraima eu acho que atribuo isso aí muito a questão da migração venezuelana para esse estado que acabou acolhendo essa turma que veio fugida do regime autoritário principalmente no que diz respeito a saúde educação enfim o bem estar do modo geral eu acho que Roraima foi um estado que passou e passa muita necessidade para acolher os venezuelanos a gente acaba acolhendo o estado vizinho e recebendo esse tipo de problema coitado do governador de Roraima do prefeito de Boa Vista das cidades ali que acaba recebendo uma influência infelizmente de um país que passa por uma situação que é lamentável Felipe eu acho que nesse tema de educação a gente também tem uma questão que é a estrutura de educação são cidades que a gente viu que são cidades quentes cidades em lugares que estão com as mais diversas vulnerabilidades então qual a condição de aula desse professor qual a condição de aula que esses alunos estão qual é a condição econômica para que esses alunos estejam dentro da escola e não precisem ir trabalhar vender uma bala fazer alguma coisa para levar dinheiro para dentro de casa eu acho que a educação é uma palavra que resume diversos problemas sociais que precisam ser tratados juntos em concomitância para a gente conseguir de fato ter uma educação boa uma educação que enfodere as pessoas para que elas se tornem cidadãs de fato Levi olha Lívia eu vou pedir aqui o mapa da segurança antes de colocarem o mapa o Rodrigo falava uma coisa que é importante um outro bloco eu falei que política é sobre paixões mas política pública tem que ser sobre dados e evidências erra mais aliás acerta mais quem se baseia em dados e evidências para montar sua agenda de políticas públicas aí sim é dados aí sim é estatística então é a maioria que faz isso? o que leva alguém a não fazer isso se tem todos os dados nas mãos Levi? pois é porque política pública ainda é sobre faroeste sobre intuição sobre a gente já teve no passado conveniência política conveniência política marcas exatamente então acho que o eleitor pode sim se apaixonar por candidatos por plataformas por ideias e por ideologias mas ele precisa entender que na hora de sentar e desenhar uma política pública ainda que existam soluções diferentes de políticas públicas elas precisam estar amparadas em dados e em evidências coloca de novo o mapa da violência que o Levi pediu dá uma olhadinha em São Paulo violência? não é? segurança é mas é porque nós estamos falando de violência olha só assassinatos por 100 mil 2,3 para 62,41 a gente tem no Brasil praticamente uma região que tem uma guerra não declarada uma guerra cotidiana como situações de países que estão em conflito e aí disparidade pode ser essa a explicação é assustador mas mesmo assim a gente olha um dado como esse 2,03 mortes por 100 mil habitantes ainda assim o tema que mais preocupa o cidadão paulistano é violência é violência isso é chocante e tem um detalhe que não está aqui nessa lista que eu acho que vai ser o tema talvez da próxima eleição a gente não está conseguindo captar isso nem pelos dados pelos dados sim mas que é um debate que a sociedade precisa fazer é a nossa transição demográfica o Brasil está se tornando muito rapidamente um país de pessoas mais velhas e muito mais rápido do que outros países do mundo e a gente não fala sobre calçada a gente não fala sobre habitação para terceira idade iluminação sobre saúde assistência é um apagão de debate público sobre esse assunto e é um assunto que fatalmente vai trazer para nós muitos problemas e muitos desafios o debate é eleitoral o debate é para 4 anos o debate não é para 20 para 30 anos não tem programa de década o que você colocou projeto um país não tem mais projeto fala-se quando muito da aposentadoria da quantidade da previdência que está cada vez mais distante para muita gente mas as outras questões mobilidade calçamento iluminação acessibilidade respeito colocar essas pessoas para continuar fazendo atividades voluntárias não é discutido não dá voto imediatamente tem que ser algo visível para dar voto imediatamente tem outros dados desse levantamento um outro levantamento também do instituto questionou para os moradores das capitais quais são os maiores problemas ambientais das cidades e eu vou citar aqui os mais citados em ordem primeiro calor aumento da temperatura depois poluição do ar na sequência poluição dos rios e mares enchentes e alagamentos depois sistema de coleta e tratamento de esgotos seguido de abastecimento de água na sequência desmatamento depois falta de coleta seletiva de lixo lixo reciclável pouca oferta de áreas verdes de ruas não arborizadas tivemos aí um percentual de pessoas que não souberam responder sobre essas fragilidades eu vou retomar com você que tem essa pegada de sustentabilidade também olha Lívia que bom qual a explicação para isso primeiro que bom que as pessoas estão se preocupando com questões que deviam ser urgentes há pelo menos 30 anos que a mudança climática ela é um processo que traciona nos últimos 30, 40 anos então que bom que esse assunto está na mesa eu acho que tem aí a gente falava antes durante o intervalo de um viés que vai se consolidando muito por conta de como as mudanças climáticas estão afetando diretamente as pessoas e isso está fazendo com que elas pensem a respeito teve até uma pesquisa que foi divulgada das ilhas de calor na cidade de São Paulo que a gente está alarmado por exemplo ao longo da última semana com quinta-feira que foi um quarta-feira que foi um dia que bateu o recorde 37 graus mas é 37 graus na média a gente pode ter 32 nas regiões mais arborizadas da cidade e mais de 40 graus nos bairros que são menos providos de cobertura arbórea então eu acho que isso exprime primeiro como isso está afetando a vida das pessoas diretamente as pessoas não estão conseguindo dormir as pessoas estão faltando na escola estão tendo uma série de problemas mas é claro que a gente não pode perder de vista que nesse grande rebuliço de problemas ambientais não podemos descuidar de saneamento básico e de acesso a água potável outro ponto importante é saber e a pesquisa não faz esse levantamento até porque é difícil mensurar com os dados que eles tinham disponíveis é o quanto essas preocupações como as mudanças climáticas realmente são atreladas na visão dessas pessoas às mudanças climáticas ou se é uma preocupação imediata estou sentindo muito calor o ar está muito poluído por causa das queimadas porque há uma grande diferença até de mudança de atitude entre você reconhecer o problema e reconhecer a explicação para aquele problema Rodrigo você acha que as pessoas estão fazendo essa conexão? eu quero crer que sim eu quero aqui ser otimista como o meu amigo aqui o Levi eu quero crer que sim porque está de fato para muita gente insuportável esta situação quer dizer um calor exorbitante as queimadas a respiração a quantidade de doenças pulmonares de coisas que poderiam ser evitadas e não são agora a gente tem que de fato pensar o seguinte a nossa mentalidade desde a colonização é uma mentalidade de uso de gasto e não de conservação quando os portugues quando chegou aqui Pero Vaz de Caminha ele mandou a carta dizendo assim vossa majestade não achamos ouro nem prata nem pedras preciosas mas água inesgotável em abundância não é inesgotável a gente tem o maior lençol freático com água doce e a gente tem problemas de desabastecimento inclusive a conta já está mais cara não é verdade? meu filho tem que fazer uma atividade que ele tem que mostrar a economia vai ter que ser nos kilowatts porque no preço vai aumentar então a gente está padecendo um problema e a população tem que se envolver e tem que de novo vou usar outra vez tem que mudar a mentalidade tem que parar de escutar negacionista e entender que isso é uma realidade que não é de hoje mesmo é uma realidade nós discutimos da Eco 92 em 1992 a ideia do desenvolvimento sustentável ESG que é pauta nas universidades é o desenvolvimento econômico com harmonia com o social e o ambiental porque não existe lado de fora do mundo está tudo interligado e a gente vai pagar preços cada vez mais altos e esses desastres não são mais surpresas eles serão frequentes são regulares e quando são frequentes e regulares a ciência tem que se debruçar para tentar entender o que está acontecendo como aconteceu no Rio Grande do Sul Felipe a gente está vendo uma preocupação agora não só agora mas olhando para o agora muito grande como essas mudanças climáticas pela onda de incêndios que ainda estão acometendo várias regiões brasileiras é só fazer muito calor não chover e a temperatura baixar muito que a gente sofre mais uma vez nós tivemos nessa semana agora acho que segunda ou terça de segunda para terça ou terça para quarta um dia em que eu acordei de madrugada acordo muito cedo abri a janela do quarto e eu tinha a sensação de que estava com uma queimada na rua parecia que estava na rua e você tem cabelo imagina o Clever e eu a gente você deve ter ar-condicionado eu nem tenho então se eu não deixar a janela aberta e colocar uma toalhinha o travesseiro acorda molhado de suor está insuportável então assim pense que isso para a gente imagina para as pessoas com menos condições penso e que em certas regiões sequer pode deixar a janela aberta exatamente e aí desculpa não o que é isso só contribuição e aí Felipe já está tarde para avançar nessas políticas públicas já era para a gente estar começando a desenvolver essas políticas públicas muito antes porque está falar de combate às mudanças climáticas é uma tarefa de todos não só do poder público mas se não parte de uma campanha de uma conscientização de algo que venha de cima é difícil que haja uma mudança estrutural de baixo para cima mais rápido pelo menos na velocidade que ela deveria ser essa mudança eu acho que o Brasil tem um grande desafio nesse sentido que é pensar uma solução que seja efetiva para um problema que é imediato que está acontecendo todos os dias e que as pessoas sentem todos os dias a todos os momentos quando elas abrem a janela quando elas andam no ônibus que está super quente quando elas não tem água em casa quando elas tem problemas por falta de saneamento e pensar numa solução que seja boa não é só plantar árvore e fazer uma campanha de reciclo e o seu lixo eu acho que a solução precisa ser coordenada com municípios precisa ser coordenada com os estados e precisa levar em conta a qualidade de vida das pessoas porque eu acho que é muito triste a gente ver um ônibus cheio sem pelo menos um ar-condicionado para as pessoas voltarem do trabalho regiões em que as pessoas não têm acesso a tela ar-condicionado ventilador e não podem dormir também com a janela aberta e isso vai virar um problema já está virando um problema de saúde pública então essa solução tem que ser coordenada ela tem que ser gerencial e aí eu volto no que o Levi falou ela tem que ser baseada em dados e estatística e em ciência porque se ela for baseada no que eu acho nos marcos que eu quero deixar nós vamos só prolongar o problema e não vamos resolver os problemas que nós estamos sentindo na pele todos os dias por aí, Clever? são três entidades federadas município o estado-membro e a União e o DF também questão ambiental é competência comum de prefeito de governador e de presidente o Brasil ele costuma agir na consequência a gente só preocupa com questão ambiental quando acontece o desastre ah, era um desastre mas nós não trabalhamos na prevenção aí eu pergunto a eleição é amanhã qual é a plataforma dos prefeitos do Brasil inteiro no sentido de fazer programas que importem ao meio ambiente qual é a plataforma que os governadores estão fazendo para uma política ambiental preventiva e qual é a plataforma da União para isso então é preciso que essas três entidades federativas deem um braço deem os braços e faça um PAC um programa de aceleração ambiental no que diz respeito a prevenção porque novos desastres vão acontecer e nós só trabalhamos para corrigir o desastre que já aconteceu nós precisamos ter essa visão essa antevisão de programar ah, esse tipo de atividade isso também está na mão dos prefeitos aí eu pergunto o seu candidato a prefeito da sua cidade aí do seu estado ele discutiu plataforma ambiental ou ele só criticou o fulano a ciclana então eu não vejo eu não percebi nesse processo eleitoral municipal prefeitos falando de questões ambientais a gente só fala de questão ambiental depois que nós somos atingidos ah, deve fazer isso mas e a prevenção sim, que é o mais importante vamos agora para o perfil dos eleitores o Data Senado fez um perfil ideológico sobre o posicionamento dos eleitores no Brasil das 21 mil pessoas entrevistadas 29% se dizem mais a direita 15% mais a esquerda 11% mais ao centro e olha só esse dado que é o mais interessante a cereja do bolo 40% responderam que não se enquadram em nenhuma das alternativas e 6% não sabem ou não quiseram responder vou fazer um movimento contrário agora vou começar com o Clever para não falar que eu estou começando só desse lado Clever a gente está em um ambiente tão polarizado você vai começar pela esquerda então depende quem está vendo pela direita agora obrigada viu Rodrigo eu estava pensando nisso a constituição me proíbe ter posicionamento político pois é eu já me sentia coada mas o Rodrigo veio e me salvou até esqueci ah tá sim dos 40% a gente está vivendo num ambiente tão polarizado tão radicalizado e a gente vê isso nas ruas com os eleitores a gente vê isso também nas campanhas políticas nas posturas dos candidatos e aí a gente pega uma pesquisa como essa e parece que uma coisa não se conecta a outra dá para fazer alguma conexão ou não realmente não tem explicação para isso sabe aquele relógio aquele relógio antigo da sala que o pêndulo fica indo para um lado e para o outro um lado e para o outro essa é a política maniqueísta é a política onde nós enveredamos para um lado e para o outro e ficamos esperando que os polos sejam da esquerda ou da direita resolvam os nossos problemas esse índice de 40% é um índice interessante a gente precisa largar de andar nas marginais seja na marginal esquerda ou na marginal direita e aprender a ir para frente para frente enquanto a gente ficar se colocando a margem da direita ou da esquerda e esquecer que a prioridade é ir para frente nós vamos ser refém dos políticos de ocasião então existe aqui uma essência do ser humano falando nessa pesquisa o ser humano está cansado disso ele quer uma mudança mas ele quer uma mudança para o seu bem estar é preciso que nós visualizemos uma saída onde o objetivo é o Brasil e peguemos o que tem de importante em cada polo e vamos em frente ou seja nós estamos cansados de movimentos pendulares do relógio a gente precisa é um avanço então eu acho que esse é um índice que reflete a vontade popular de ficar refém de uma política pendular e ficar fiel as questões que resolvem os nossos problemas as questões que envolvem o Brasil além disso Felipe você acredita que um fator adicional pode ser o fato de que as soluções postas ora pela esquerda ora pela direita não estão satisfazendo o eleitor e no fim das contas ele prefere não se colocar de nenhum lado porque nenhum lado conseguiu satisfazer as suas necessidades mais ou menos naquela questão da democracia que você tinha levantado Levi eu acho que tem um ponto anterior que eu acho que eu discordo um pouco do Rodrigo porque eu acho que a política desculpa do Kleber porque eu acho que a política por sua natureza ela precisa ser ideológica então eu acho que dá para ter avanços pela margem esquerda quanto pela margem direita o problema está quando a gente começou o debate que a política hoje no Brasil é uma política de espetáculo é uma política que não debate projeto que não debate questões fundamentais para a sociedade não apresenta-se os projetos tanto da esquerda quanto da direita e aí entrando na sua pergunta eu acho que em relação a soluções práticas das pessoas a esquerda já foi testada e é testada a direita já foi testada e é testada e de certa forma a esquerda e a direita elas estão vacinadas quanto ao debate público então elas debatem sobre políticas públicas elas debatem sobre projetos e a população quer saber de solução imediata para o seu problema para aquilo que ela enfrenta no dia a dia e aí isso abre espaço para que venha um outlier venha alguém fora da política mas esse dado de 40% ele me chama atenção porque ele reflete de certa maneira o número de candidaturas que a gente tem ligadas aos partidos do chamado centrão então eles são os partidos que hoje estão dominando as candidaturas tanto para a prefeitura quanto para a vereança e talvez esse dado tenha uma certa correlação porque a pessoa quando vai votar para vereador e prefeito ela vota naquilo que é mais próximo a ela então pode ser no amigo de um tio num primo num fulano num ciclano ou naquele que dentro da rede social se destaca para ela naquilo que ela está buscando naquilo que ela propõe Levi time Clever time Felipe ou você prefere não tomar nenhuma margem como diz o Clever e andar só seguindo adiante posso ficar no meio então a la Clever então vamos não ficar no meio dos dois ah entendi ficar no meio dos dois é do centrão no centrão eu acho que o centrão o Felipe traz um ponto importante mas eu acho que o centrão também ele pode ser visto como um eixo de equilíbrio se nós olharmos no nosso passado recente em que houve um estresse institucional e um esgarçamento das instituições no Brasil de certa forma muitos retrocessos foram impedidos em razão da atuação do centrão então acho que é um ponto que eu queria colocar aqui e a gente tem que destacar isso por mais fisiológico que ele seja por mais problemas que ele traga na sua atuação ou por mais desconectados de narrativas políticas que nós reconhecemos por sermos de um campo especializado de qualquer forma eu acho que esses 40% exprimem um discurso antissistema uma percepção antissistema isso para mim é o grande problema da democracia o grande perigo que a democracia corre é no momento que as pessoas falam bom tanto faz uma má democracia ou uma boa ditadura eu quero que o meu problema seja resolvido e aí acho que é o momento que a democracia começa a morrer tem um instituto de pesquisa o Latino Barômetro do Chile que faz uma pesquisa periódica sobre a percepção democrática das sociedades latino-americanas a gente já teve pior mas a gente está muito longe de ter um nível saudável de percepção democrática em que as pessoas olham para a democracia entendem como o Rodrigo disse que ela é uma arena que define regras para que posições disputem e que possa dar o passo seguinte de falar bom seja de esquerda seja de direita existem formas de resolver problemas com base em dados com base em evidências a gente está ainda na corda bamba de muitas pessoas um percentual ainda superior a 20 quase 30% das pessoas preferindo o que na cabeça delas é uma boa ditadura do que a má democracia que elas têm que não resolve ocorre delas que não resolve o problema delas Rodrigo deixei você para o final não à toa cientista político mas deixa eu passar o viênque que você iniciasse pelo menos a análise você concorda com essa análise de que esses 40% são de pessoas que estão ligadas a essa questão de antissistema de quererem sair dessa questão dos sistemas consolidados ou uma falta de consciência política então vamos lá os dados não me permitem afirmar que são antissistemas por que? porque eu quero trazer isso pode ser que sejam mas quando você for pegar o espectro político vamos pensar numa régua você tem extrema esquerda esquerda centro esquerda centro centro direita direita extrema direita para simplificar uma simplificação que já não é tão simples qual a percepção que essas pessoas tem do que é ser esquerda e direita a esquerda para elas está identificado com um político especificamente a direita com outro político porque se a gente for analisar e aqui nós estamos falando entre pessoas que estudam são especialistas uma audiência que está aqui assistindo porque está interessada nisso mas nós estamos falando da maioria das pessoas que tem uma percepção do que é ideologia política do que é o comportamento ideológico porque a gente sabe que sequer os próprios políticos tem então pode ser sim Levi que essas pessoas tenham um comportamento antissistema ou se não seja um comportamento não seria um comportamento antissistema mas um comportamento pelo menos de descrença na política e nos políticos mas eu tendo a crer que aí a gente precisaria de uma pesquisa qualitativa para isso uma pesquisa quali para entender assim o que você entende ser esquerda o que você entende ser direita o que você entende ser de centro a esquerda é o estado presente me suprindo das necessidades a direita é a valorização da meritocracia do mercado o centro seria a conjugação do desenvolvimento econômico mas também com presença do estado tentando minorar ou resolver alguns dos problemas sociais que são tradicionais no Brasil que são estruturais então aí a gente teria um pouco mais essa percepção existe até pesquisas que partem desses dados e aí vão para qualitativamente tentar entender como as pessoas se colocam só um dado recente pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos cidade onde eu nasci e morei parte da vida e pesquisadores da USP fizeram uma pesquisa e eles conversaram assim existe uma descrença na política e nos políticos tá isso foi constatado mas aumentou particularmente a filiação política ué se as pessoas estão descrentes por que elas estão se filiando sabe qual a conclusão filiação pelo ódio eu estou me filiando não pela ideologia do partido mas porque eu dei o outro quando a gente transforma a política numa arena em que você não tem adversários mas sim inimigos você na verdade faz a antipolítica e eu acho que as pessoas têm tido dificuldade de se localizar nesse mundo que tá complexo nessa transformação social nessa economia do empreendedor que você colocou lá no primeiro bloco desse micro empreendedor então eu acho que é mais uma questão de entender qual é a posição que ele assume e o que significa ser direita esquerda ou centro perfeito minutinho final né Bia minutinho final do programa eu quero tirar tema aqui com o nosso especialista em direito constitucional mas sobretudo eleitoral nesse momento vou dividir tela aqui com ele Clever dúvidas dúvidas pra eleitores que vão às urnas amanhã lembrando que a votação é das oito da manhã até as cinco da tarde no horário de Brasília é preciso levar inclusive um documento pessoal com foto perguntinhas e respostas rápidas tempo tá acabando pode ir com camisa boné de candidato tem roupa específica pra isso pode ir com qualquer roupa desde que você vá para a sessão eleitoral volte e não fique plantado na sessão eleitoral como um totem um boneco de posto de gasolina fazendo propaganda pro candidato da sua camisa ir e voltar boa distribuição de santinhos parece coisa velha mas ainda não é é proibido é crime de boca diurna e também na internet boca de eletrônica não pode boa beber beber isso vai depender de uma portaria da secretaria da segurança não beber pode o que está na dúvida é sobre a venda de bebida alcoólica que cada secretaria da segurança pública tem a sua regra sim tem que olhar no seu lugar mas beber você pode tomar uma cerveja mas não vai votar embriagado que você pode errar o voto exato aí é bom senso né uso de celular e porte de armas pra gente fechar não porte de armas não uso de celular desde que você use o celular apenas para ver o número do seu candidato eu recomendo uma cola em papel porque de repente o mesário pode pedir que você deixe o celular e deixe por favor e não vai tirar fotografia da urna eletrônica porque o voto é sigiloso maravilha gostei no timing no timing Clever Vasconcelos falou conosco hoje aqui professor de direito constitucional e eleitoral Felipe Gama gestor de políticas públicas Rodrigo Prando cientista político e Wilson Levi especialista em cidades inteligentes e sustentáveis eu adorei o debate de hoje muito obrigada pela participação de vocês prazer enorme e a você que nos acompanhou em mais uma edição do linha de frente que bom que nós tivemos a sua companhia seja sempre muito bem vindo e até a próxima a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News